Ao meu lado esquerdo, MC Shep, certo? MC Dias começa! Que vence o melhor! Quem quer botar o meu plug? Grita sangue! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Então cê sabe que eu começo do style que é pertenço Me mando outro plano, mas não sei o que não tem recto É de muito intenso, o seu espaço aqui é muito mal E hoje sua morte sai na casa do jornal Então cê sabe, mano, aqui é no Rio de Janeiro Enquanto bando eu provo, sou verdadeiro Você é o Jardim, mas não aguenta nesse bug E hoje eu lanço o meu bicho usando o seu sangue Não, cê sabe que esse ataque é elevado Enquanto eu já vou mostrando que esse aqui é um improvisado Não sei se já acabou, mas até travou Enquanto eu vou provando que aqui você falhou Pichando os rapel, ela disse, me entende E eu já vou provando, mano, que sério, que surpreende Então pega a visão, o que que eu vou te falar Lançando o bicho no alto, mas é só no fim de andar Porque, ideia, cê sabe que eu faço Enquanto eu vou provando que aqui eu te falo Mas sabe muito bem que eu não tenho biologia Eu me cipulso do meu fim de andar, não faça nem da portaria Diretamente da ilha do governador Onde eu peço na sala do verde Sabe que eu vou te dar batida Você falou que vai sangue no muro É a batida Porque eu sou um bicho agora, não é gente Eu tô dando minha vida Aí, mano, vou aqui pra pensar Quem saiba dessa forma, você vai recapitular Olha, ele é o porteiro Sabe, esse é o futuro É o porte do salão, acho que vai pirotando o muro Aí, cê tá aí, cê tá aí, cê tá caranagem Sabe, puxa a pinta que eu mando sua mensagem Eu vou pro jornal, sabe, então na moral Fazendo hip-hop, que é sensacional E quando eu tô rimando, eu sou paranormal Extra, 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 chave nacional E quando eu tô rimando, eu sou paranormal E se eu sou paranormal, você vai poder pensar Isso é jornal, então valeu rapá Puxa, rap, passa tempo a visão que é o clube ocular Aí, será que cê tem pensamento? Esse é o argumento, mas essa é a cultura Só que cê pode jornal Cada passo que eu vou na viga é uma nova escritura Mano, eu falei que era muro, devorou Fazendo hip-hop, sabe, tô sem caô Eu falei de muro, essa é disciplina Eu tô de tupirote, pulando outra muralha da China Mano, eu tô pulando muralha da China Por isso, na verdade, o que sabe é um rato do céu Claro, isso é muralha da China Por que eu tô num tubo bem mais alto do que o céu? Aí, essa é a China É disciplina Ele é um legado Só que cê não é a China Tá pra Coreia do Norte O país tá trancado Vem de cárcere privado Aí, mano, então prepara A guima que dispara Então não tem a calma Cê vai trocar o fone, cê vai colocando sangue O sangue é muito pouco pra quem faz isso com uma alma Aí, eu tô fazendo com sangue Isso daqui é importante Esse é meu motivo Aquele que dá o sangue pelo que quer É diferente Eu tenho um RAP positivo Eu entendi que você falou que você vai pro nacional Só que nessa fita cê mandou por muito mal Por que cê sabe que isso é ideia agora que é vaga Eu sou de PH e você vai na minha mala Então, cê sabe pra mim assim que você vai Enquanto eu vou moflando, me saio e sobressai É muralha da China, só que não ganha de mim Se ele é muralha da China, cê cai ou cê é Berlim Então, cê sabe, história é diferente Enquanto eu vou pro plano, não aguento a minha pavente É titular da Rússia, o pão de ser a capital Só que eu provo que você fica de caô Eu até entendi, falou que vai pra nacional É capital da Rússia, na batalha hoje você é Moscou Não, cê sabe, meu pastor Enquanto eu vou pro plano E em cima da base eu sou professor Mas você entende, mano A rima que te aliquila Eu falo de Rússia, só que sua guerra não é fria Ai, na moral família Vamos fazer muito barulho pra primeira batalha da noite É isso, família Tá lindo Vamos que vamos Tá lindo, tá lindo Copo reto Girados Olha só É um só que bota o plateio e o rei girado Correto, mano Aí, do meu lado esquerdo tem o Sharpim Fá barulho só pra quem gostou da rima do Sharpim, rapaziada Legal No meu lado direito tem o Dias Fá barulho só pra quem gostou da rima do Dias Então rapaziada Eu sei que eu dei aqui a visão que tem uma certa indecisão, tá ligado? Vou ter que pedir mão pra parada ser justa Fá barulho, levanta a mão só pro MC que você gostou da rima, certo? Do meu lado esquerdo tem o Sharpim Fá barulho, levanta a mão só pro Sharpim Tá bom, tá bom Do meu lado direito tem o Dias Fá barulho em mão pro outro só pra quem gostou da rima do Dias É o seguinte, família O PDR votou no Dias Vocês votaram no Sharpim E agora tem o voto do outro jurado que vai decidir quem vencer essa batalha, certo? Vamos te pedir o terceiro Terceiro round, bate e volta, certo? 4-2-2-2, ok? Esse é o único que tá funcionando, esse vai que você tá falhando 4-2-2-2, beleza? Vamos que for, amor Não, não deixa eu morrer não Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ei, 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 ei Então cê viu meu mano, que eu tenho ideia de história Enquanto eu vou provando que essa aqui é a trajetória Você fala do céu, só seu rima até a sul Não adianta se hoje o seu céu não é a sul Então cê sabe que esse aqui é o improvisado Cê fala do céu, só que hoje pra você tá duplado Então cê sabe mano, a rima aqui é lá se pá E hoje eu vou chover aqui é a sua lágrima Mano, o céu não tão azul, tão na moral Transformei o céu em música grande do Charlie Brown Aí, só pra você começar Quem sabe dessa forma eu posso mudar O céu tá azul, sabe que agora eu sou processo Eu fui muito ali do céu, que eu sou o dono do universo Aí, sabe que isso é um fato? Já que a plateia não grita, vai pra lá que tá nos lá Você falou de Charlie Brown, só que você não é vagabundo Cê pode até tentar não ganhar no meu novo mundo Então cê sabe, aqui é a glória Enquanto eu vou provando o dia de luta, dia de glória Mano, essa é o novo mundo, valeu rapá O início do mundo e o sistema solar Aí, na moral não tá grita Já que cê bala merda, cê vai pra o mundo polita Você percebeu que a ideia que nós troca Falou de sistema solar, somente um buraco de minhoca Então cê sabe, agora que cê não troca Buraco de minhoca e eu dou bote igual cobra Mano, sabe que agora cê falou? Sabe que cê não faz por amor Buraco de minhoca, só que eu dormiga, cê otário Isso é um milhão do rap com essência de trabalho Não mano, agora eu vou te brigar Porque cê sabe mano, que eu tenho pra falar Só que a gente tem essa e eu sou MC Você fala de trabalho, acha que eu cheguei aqui como? Como? Sabe isso é um fato Vocês chegam por lá, quando isso eu tô passando saco Aí, mano, e assim igual Aquele que vai chorar sangue e chora pelo senhor Muito barulho pra essa batalha, família! Vamos lá! Por ordem de rima, certo? Mamute! Mamute, votou Sharpie, ok? Agora é com vocês Mãos pra cima pra quem gostou das rimas do Dias Mãos pra cima, mãos pra cima Mãos pra cima pra quem gostou das rimas do Sharpie Sharpie, próxima fase Muito barulho para o Dias também, família!